Começo todo dia a ver sintonia em nossas energias em si Sem medo de escapar ou de romper, deixamos erros, certezas fluir Se tenho inseguranças, não minto a você mais Me deparo a provas, é isso que me faz viver Mas há alguma coisa a mais, você não se acha capaz Sem dar não se recebe assim, a gente sofre Sofrer por sofrer, melhor se dar O medo de olhar ao próximo, é o medo de poder se enxergar Como descobrir o mundo se nunca se deu ao luxo de estar lá Derrubar barreiras, descobrir...